Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Filho de porteiro também sonha, meu irmão 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 Tá pensando o quê? Tá querendo o quê? Filho de porteiro também sonha pra valer Tá pensando o quê? Tá querendo o quê? Filho de porteiro também sonha pra valer A tristeza a gente tem que madrigar que nem chiclete Se não enlouquece, se não enlouquece O Marcos Tito me presenteou O mano da hora que me conquistou Minhas medalhas eu já conquistei Emoção e aflição por tudo que eu já passei Agora se liga no que eu vou te falar O meu sonho agora é conhecer o Neymar Filho de porteiro também sonha, meu irmão 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 Tá pensando o quê? Tá querendo o quê? Filho de porteiro também sonha pra valer A tristeza a gente tem, que mais diga que nem chiclete Se não enlouquece, se não enlouquece O Marcos Tito me presente, o mano da hora que me conquistou Minhas medalhas eu já conquistei Emoção e aflição por tudo que eu já passei Agora se liga no que eu vou te falar O meu sonho agora é conhecer o Neymar Filho de porteiro também sonha, meu irmão Filho de porteiro também sonha Meu irmão Filho de porteiro também sonha, meu irmão Filho de porteiro também sonha, meu irmão DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Filho de porteiro também sonha, meu irmão Filho de porteiro também sonha, meu irmão Filho de porteiro também sonha, meu irmão